Fala galera, estou aqui para mais um vídeo de One Piece Card Game Essa maratona que eu estou fazendo aqui no canal, mostrando todos os starters Hoje eu trago aqui o starter 6, o primeiro starter da cor preta O starter 6, até então só tinham starters vermelhos, verdes, azuis e roxos Esse vai ser o primeiro starter preto Então, sem perder mais tempo aqui, eu vou abrir aqui junto com vocês agora Para adiantar para vocês, o forte, a primícia desse deck preto É você destruir, você diminuir o custo dos personagens de inimigos Para poder destruir eles em seguida, com outro efeito Então, a primícia desse deck é essa É você diminuir o custo dos personagens de inimigos Para poder dar KO neles com um outro efeito também Beleza? É o deck aqui, Absolute Justice da marinha Vou tentar abrir aqui com cuidado para não rasgar Vou poder guardar essas caixinhas que eu acho massa você colecionar Vamos lá Vou pegar cuidado aqui Pronto, deu certo gente Vamos lá Como eu sempre gosto de mostrar em todo vídeo Cada starter vem com o manual de instrução do jogo Mostrando todo o passo a passo para você aprender a jogar Caso você não saiba Mas como eu sempre digo também, no meu canal eu tenho um vídeo ensinando todo o passo a passo para você aprender a jogar Beleza? E aqui no verso é um playmatch, um campozinho do jogo para a gente poder usar de início Campinho bem básico, porém interessante para a gente entender a posição de cada carta Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa Que são as cartas E o que cada uma delas faz Beleza? De início aqui temos 10 cartas de dons Que são as cartas padrões Vem em todo o deck Se você tiver aí todos os starters Você está cheio de dons, assim como eu Mas é isso 10 cartinhas de dons para a gente poder usar durante a partida Deixar ela aqui Agora vamos ao que interessa, gente Olha aqui o líder desse deck preto, esse Sakazuki Essa arte dele é muito foda, muito bonita Ele é um líder que tem 5 mil de poder 5 de vida, né? O padrão aí da maioria dos líderes E o poder dele é o seguinte Na sua main phase, uma vez por turno Você pode aí deitar 3 dons Descartar uma carta da sua mão E dar KO em um personagem Do inimigo que tem um custo zero É um efeito um tanto quanto pesado Tem líderes Melhores, né? Como por exemplo O Smoker Mas eu não posso dizer que Esse líder é ruim Ele é interessante Você Você sabendo usar esse efeito Na hora certa Você consegue destruir os personagens oponentes Beleza? Então é isso Vamos aqui para a próxima carta Vamos aqui para esse Smoker, né? Ele é do tipo SR A arte dele eu acho muito massa também Ele é uma carta que tem Custo de 5 Tem 7 mil de poder Uma coisa que é muito interessante, gente É que eu acho Muito Um efeito muito chato Da gente Enfrentar É justamente esse efeito De ele não poder ser derrotado Por efeitos de KO, né? Aqui, ó Isso é muito chato Ele acaba se tornando uma carta Que você só vai conseguir derrotar Em batalha Então atrapalha muito Se torna um alvo Bem difícil a gente derrotar E ele é muito forte, né? Ele tem 7 mil de poder Então a gente tem que ter cuidado com ele em campo Além disso Ele tem o efeito Dom x 1 Que quando a gente anexa Um dom nele E ataca Ele ganha Double attack Então ele pode aí Tirar duas cartas de vida aí da gente E a gente bobear Lembrando que quando a gente anexa um dom Ele fica com 8 mil Então essa carta Ela é muito forte E vem dois deles no deck Tem que ter cuidado Se estiver enfrentando ele Tem que ter muito cuidado Próxima carta Temos esse Monkey de Garp Ele tem um custo de 5 Tem 6 mil de poder O efeito dele É Na nossa main phase A gente pode Descartar uma carta Da nossa mão E Deitar ele Deitar ele aqui no campo Fazendo isso A gente pode dar Q1 Em um personagem do oponente Que tem um custo 4 Ou menos Então esse Garp aqui Também é uma carta Que é muito chata Ela é bem forte Ela consegue matar Vários inimigos Se a gente não tiver cuidado Não eliminar logo ela Então É isso Ela é muito forte No começo do vídeo Eu tinha falado Só que A premissa desse deck preto Era essa De baixar curso E matar Mas eu esqueci de dizer também Que geralmente A gente tem que ficar Descartando carta Da nossa mão Então é meio que um contra Mas mesmo assim Eu não posso dizer Que é ruim Por causa disso Porque São uns efeitos Muito fortes Beleza Esse Garp também Ele é uma cartinha SR E vem duas delas No deck Beleza Bom gente Agora nós temos Esse Kobe Ele é um carta De custo 1 2 mil de poder Countingzinho aqui De mil E o efeito dele É um play Quando a gente Coloca ele em campo A gente pode Descartar uma carta Da nossa mão E dar KO Em um personagem Do oponente Que tenha um custo 0 Então Ele já dá pra combar Com outras cartas Que vão Baixar o custo Do oponente E ele pode entrar Só pra dar o KO Então como eu falei A gente tem várias Possibilidades de combo Então essa cartinha É bem interessante Vem duas delas No deck Beleza Próxima carta Temos esse Jungle Tem um custo De 1 3 mil de poder Cautezinhos de mil Não tem efeito nenhum Aquela cartinha Que a gente Basicamente Só vai usar mesmo Pra poder Se defender Beleza E vem 4 delas no deck Próxima carta Temos esse Sengoku Ele tem um custo De 5 Tem 6 mil De poder Tem um Counterzinho De mil E o efeito Dele É um efeito Bem interessante Quando você Ataca Você pode escolher Um personagem Do oponente E diminuir 4 de custo Dele durante Esse turno Então ele é bem O efeito dele É basicamente Igual Um do Acaíno Que tem aí No OP2 Muito bom Esse efeito Pra você combar E você pode combar Com aquele Cobre Que eu mostrei Agora há pouco Você pode Atacar ele Se o oponente tiver Uma carta Que tenha 4 de custo Ela vai ficar Com 0 de custo Por causa do efeito De Sengoku E você Bota lá Aquele Kobo em campo E já dá O KO nela Então Você tem que Usar aí Com sabedoria E dá pra fazer Altos combos E vem 4 deles No deck Então É muito Importante Você ter Eu diria Que pelo menos 3 No deck Que eu acho Bem interessante Beleza Próxima carta Temos aqui Essa Tashig Ela tem um custo De 3 4 mil de poder Ela é a primeira 2K counter Do deck Tem 2 mil De counter Então Ela vai ser útil Tanto pra gente Se defender Quanto pra gente Usar ela em campo Também Por quê? Porque ela tem Um efeito Interessante Se a gente tiver Com ela em campo Na nossa main phase A gente pode Deitar ela E a gente pode Diminuir Menos 2 de custo De 1 personagem Do oponente Então também É uma carta Que dá pra combar Pra outra carta Entrar E dar KO Se tiver um efeito On play Então é bem interessante Também Essa carta aqui É muito importante Você também Mantendo no deck Tanto por esse efeito Quanto pelo 2K counter Beleza? E tem 4 delas No deck O que é bom Próxima carta Temos essa Tsuru Ela tem um custo De 2 2.000 de poder Cauterzinho De 1.000 E ela é a blocker Desse starter Não tem muito o que falar Todo blocker A gente sabe Que é de suma importância Ter no deck E esse é o papel Dela nesse deck Vem 4 dela No deck Próxima carta Temos essa Rina Tem um custo De 3 5.000 de poder Tem aqui Um efeito On play Quando ela entra Em campo A gente escolhe Um personagem Do oponente E diminui 4 de custo Dele durante Esse turno Então também É uma carta Muito boa Para a gente Combar E ela Tem 5.000 Além dela ter 5.000 de poder Também Todo turno Se ela não for Derrotada Você já vai poder Ficar atacando O líder Do oponente Uma cartinha Bem interessante E vem 2 Dela no deck Próxima carta Temos esse Full body Ele tem um custo De 2 4.000 de poder Cartezinho aqui De 1.000 E não tem muito O que falar Dessa carta Vai depender muito De como dar a partida Mas eu acredito Que ela vai ser usada Mais para Defesa Beleza Próxima carta Temos esse Hell Map Ele tem um custo De 2 3.000 de poder Cartezinho de 1.000 E o efeito dele É um play Quando ele entra Em campo Você escolhe ali Um personagem Do oponente Para diminuir 3 de custo Dele durante Esse turno Então Mais um efeito Para você poder Combar Com outro Que dá KO Então eu diria Que esse Hell Map Também É muito interessante Você manter No seu deck É bem interessante E vem 4 dele No deck Próxima carta Temos esse Momonga Ele tem 4 de custo 6.000 de poder Counterzinho Aqui de 1.000 É aquela Cartazinha Vanilla Que não tem Nenhum efeito Mas ela é forte Por ter 6.000 de poder Então Se ela ficar Em campo Toda turno Ela vai poder Ficar atacando O líder O oponente Então É aquela Carta Ela é chatinha Se você não Eliminar logo Próxima carta Temos esse Tibone Ele tem um custo De 3 5.000 de poder Cartezinho de 1.000 Também uma Vanilla Que você Pode colocar em campo Para ficar Atacando o líder O oponente E pode ser Que se torne Uma cartinha Chata Se não For logo Eliminado Também Beleza E vem 4 Dela no deck Agora vamos Para as cartas De evento Eu não sei Se foi impressão Minha Mas eu acredito Que nenhum Dos personagens Até agora Tinha um trigger Eu posso até Estar errado Se eu ver Que eu esqueci De falar algum Eu coloco Na edição Mas vamos Agora para as cartas De evento Temos essa carta Aqui gente A Shockwave Que essa carta Ela é muito Muito forte E tem o custo Muito baixo Por que? Porque o que ela faz Você só vai Gastar 2 dons Para poder ativar ela Para se defender Porque ela é uma counter Quando você usa ela Você escolhe um personagem Ou líder Para você Dar mais 4.000 de poder Para ele Durante esse turno Para ele se defender E além disso A gente ainda pode escolher Um personagem do oponente Que tem um custo De 3 ou menos E dar KO Então Essa habilidade dela É muito Muito forte Muito chata Além disso Tem o efeito Trigger também Que se você puxar ela Das suas cartas de vida Você pode dar KO Em um personagem do oponente Que tem um custo 4 ou menos Então Tanto a habilidade normal Quanto o trigger São muito fortes Então essa é uma carta Que é muito Muito forte mesmo E vem Duas delas no deck Se viesse mais Seria Apelação demais Galera Próxima carta Temos essa Grid Eruption Ela tem um custo De 1 A gente pode usar Ela na nossa Main Phase A gente gasta 1 dom A gente puxa Uma carta E além disso Escolhe um personagem O oponente Para diminuir Menos 2 De custo 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 Além disso Ela tem esse efeito Trigger também Quando você puxar Da sua carta de vida O nosso oponente Ele precisa escolher Uma carta Da mão dele E descartar Então Ela é interessante Que ela serve Para deixar o inimigo Com menos cartas Na mão Então Bem interessante Esse trigger De custo Tem triggers Que são bem ruins Mas esse é interessante Próxima carta De evento Temos essa White Out Ela tem Um custo De 1 Ela é para ser usada Para se defender Também Porque ela é do tipo Counter A gente pode Adicionar Mais 2 mil De poder Para o nosso líder Para um personagem Para poder defender E além disso Ela também tem Esse efeito Trigger Se a gente puxar Ela das nossas cartas De vida A gente pode puxar Uma carta E além disso Nenhum dos nossos Personagens Que estão em campo Eles podem levar KO Então Esse efeito Aqui é bem interessante Também Esse efeito Trigger Vale a pena Usar Se você tiver Muitos personagens Em campo Em risco Então vale muito A pena usar E vem 4 dela No deck Próxima carta E última carta Aqui do deck Temos essa carta Que ela é um Stage É uma carta De campo O que é que ela faz É o Neve AK Quando a gente Coloca ele em campo Assim que ele entra A gente já pode Escolher um personagem Do nosso inimigo Ali E diminuir Um de custo Dele durante esse turno E além disso Na main phase A gente pode Deitar ele Deitar ele No nosso campo Quando faz isso Se o nosso líder For do tipo Neve Que no caso É que é marinha A gente pode A gente pode escolher Um personagem Do oponente Para diminuir Um de custo Então Quando ele entra Ele diminui Um E quando ele Usa esse efeito Ele diminui Mais um Beleza Então esse é o efeito Desse stage Vem 2 no deck E é isso Espero que você tenha Gostado Desse deck Da marinha Eu acho ele Bem interessante Eu tenho um amigo Que está Que está montando Ele já tem Umas cartas Op2 Também Então eu acho Um deck Muito forte Me diz aí Nos comentários O que você achou Desse deck Se você gosta Do que essa cor Preta faz Já deixa o like Já se inscreve Aqui no canal Para me dar aquela força E comenta aí Qual a sua cor preferida Qual o deck Que você mais gosta Se você gostou Desse vídeo E é isso galera Espero que você Tenha gostado do vídeo Lembrando que Eu tenho outros vídeos Aqui no canal De reviews Também De outros starters Vou estar Deixando aqui O link No final Desse vídeo Da playlist Beleza Então é isso galera Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo E valeu Oi Eu sou o Goku Hoje estou aqui Para pedir que você Se inscreva aqui No canal Lucas Suntos E dê essa força Para o Lucas Até mais